Olha, ainda falando desse frio, com essa temperatura mais baixa, a gente sabe que precisa ter uma atenção maior, principalmente poder público, com quem vive nas ruas. Por isso, a Prefeitura de Goiânia vai acolher os moradores de rua num abrigo aqui na capital. Deixa eu chamar de volta a Michelle, que ela vai contar pra gente como que funciona aí o abrigo. Michelle? Olha só, Nayara, a gente tá exatamente agora em um dos abrigos. A gente tá na sede da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. E aqui no auditório foi montado um abrigo emergencial, tá? Esse abrigo foi montado ontem, a partir das seis da tarde, justamente pra receber em caráter emergencial as pessoas, porque o frio pegou mesmo todo mundo surpreso. Eu vou mostrar pra vocês, porque aqui ao lado, olha, tem tudo que o pessoal que tá em situação de rua vai receber quando chega aqui. São essas roupas, casacos de doações, eles recebem máscara também, itens de higiene pessoal, absorvente, sabonete, álcool em gel e também muitos alimentos. Além disso tudo que eles recebem, claro, eles têm aqui todo esse aconchego, né, de colchões com cobertores. Olha, vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, a gente tem aqui, além desse cobertor que aquece bastante, que é feito de lençol, tem esse outro cobertor, tem a máscara, como eu já disse, e o álcool em gel. Eu tô com o Marcos Prado, tá aqui ao meu lado, vem cá, Marcos. Ele é gerente do serviço especializado pra pessoas em situação de rua. Eu falei que foi em caráter emergencial, mas tá tudo muito organizado aqui, né, Marcos? Bom dia. É, a gente já tenta já prever essas quedas de temperatura, então a secretaria tem já um estoque pra atender esses emergencial. Além desse abrigo emergencial aqui na secretaria, a gente também tem mais duas grandes casas em Goiânia que estão lotadas, né, e a gente sai às ruas oferecendo essas ofertas da prefeitura e aqueles que decidem vir, vêm com a gente. Agora, é importante ressaltar que aqui eles têm toda uma segurança, que as mulheres ficam separadas dos homens e eles... a gente tem também o apoio da polícia que fica aqui à noite, vocês também ficam à noite, então o negócio é bem bastante organizado, né? Sim, é bem organizado. A gente tem a ala das mulheres separada e a gente fica com a equipe a noite inteira... Essa que a gente tá vendo agora é a ala das mulheres. Acompanhando esse serviço. A ala das mulheres é menores porque, evidentemente, também a procura é menor. E aí a gente tem esse outro quadro aqui pra homens de 18 a 60 anos e temos mais dois abrigos também que acolhem essas pessoas. Nesses abrigos eles recebem tanto jantar à noite como café da manhã também? Sim, café da manhã, almoço e jantar. E lá tem higienização normal e o que for necessário pra que eles tiram ali um tempo com a cabeça mais fresca, né, mais tranquilo, pra pensar o que a gente vamos encaminhar eles pra frente, uma vida mais segura. Agora, que horas que vocês têm umas vans também, o transporte, que passa buscando esse pessoal que tem situação de rua aqui, a partir de que horas que essa vana começa a circular nas ruas? Sim, a gente tem esse serviço porque, exemplo, região de Campinas já fica mais longe ou região da rodoviária. Então a gente tem duas, três vans que fazem esse acolhimento nas praças, né, aquelas pessoas de livre-arbítrio que queiram vir, a gente traz eles oferecendo esses abrigos. O importante ressaltar que é sempre, tem que ter a vontade própria ali do morador. Sim, tem que depender do livre e arbítrio dele. Se ele falar que vem, a gente tem braços abertos, acolhe, mas se ele falar que não quer, é direito dele. Ok, obrigada, viu, Marcos. É isso, Nayara, além desse abrigo aqui em caráter emergencial, que tá extremamente organizado, como vocês viram, ainda tem mais dois que são fixos, que é a Casa Cidade 1 e 2, que fica em Campinas e no Setor Leste Universitário. Nayara. Tá certo, Michelle, obrigada pelas informações importantes, né, pra essas pessoas também saberem. Às vezes tem gente ali perdida na rua, você que tá assistindo a gente, passa. Nessa época do ano, é bom, se você tem aquela coberta em casa e que não usa mais, sabe, deixa no carro, porque às vezes você encontra um morador de rua e seja entregue e fala, olha, tem um abrigo em tal lugar, você pode ir pra lá à noite, vai ter uma comidinha, vai poder tomar um banho e dormir numa caminha quentinha, né, gente? Todo mundo merece isso. A gente vê ultimamente muita gente em sinal, muita gente pedindo, muita gente com fome, e essa é uma forma de ajudar, e a gente ajuda como pode também, porque todo mundo tá passando dificuldade, tá tudo muito caro, todo mundo tá tendo dificuldade até de colocar comida na mesa. Obrigada mais uma vez aí, equipe da Michelle. Obrigada.